Olá, tudo bem? Hoje eu estou trazendo aqui de novo minhas plantinhas maravilhosas para mostrar para vocês como elas estão após a chuva. Choveu muito aqui na minha região, aí eu tive que colocar algumas plantinhas dentro de casa e aí tem algumas que não teve jeito, elas sofreram muito. Algumas ficaram até mais bonitas, porque tem planta que gosta de bastante líquido, né? Que é o caso das suculentas, sofreram demais, quase tive perda. Aí minha linda barba de Moisés, bem delicada, muito lindinha. Ela sempre assim, sempre com algumas florzinhas. Essa plantinha que está aí no meio é uma mudinha que eu consegui e deixei aí. E aqui a minha rubi, né? Polar de rubi, que isso fala. Gente, essa planta também é maravilhosa. Graças a Deus ela não conseguiu sofrer com o sol. Com a chuva, ela gosta de sol, quer dizer. Ela gosta muito de sol. Linda, linda, linda. E as outras estão se recuperando aos poucos. Essa suculenta aqui também, ó. Ama sol, ama sol. Coisa mais linda. Fica laranja. Eu tenho vários pés dela, rende muito bem. E as outras estão aí se recuperando aos poucos, né? Eu vou estar replantando. E esse cacto aí, gente, não é cacto, tá? É muda de pitaia. Eu tinha um pé de pitaia? Tinha? Não, eu tenho, né? E aí ele tá, porque caindo muito os galhos, eu peguei e cortei. Fiz a mudinha. Ele tá bem pequeno também. Fiz a mudinha. Essa suculenta aí, ela é enorme. Ela cresce muito, muito, muito. E vou procurar o nome certinho dela. Eu não conheço, não. E todas as minhas outras plantas, né? Estão tudo muito... Algumas sem tiro muito. Com a chuva. Essa daí é a nossa Líria do Vento. Essa planta aqui, eu não sei o nome também. Eu sei que ela é enorme. Essa suculenta aí, ela é enorme. Olha só, a única planta também que tá bonita é essa Francisco Baldi, né? Que tem outro nome, só que eu não lembro. E ela é linda. Tá, tá? Maravilhosa. Um verdadeiro festival de cores. Ela... Se a gente olhar bem, a gente consegue bastante cores. Tem muitas plantinhas, muitas mesmo. Essa planta aí... Olha aí, aquela de novo, aquela suculenta que fica laranja. Ela fica maravilhosa. Meu presente de alfinete. Essa aqui também, gente. Uma gracinha, essa suculenta pequenininha. E aí tá tudo misturado, ó. Tem um monte de outras plantinhas no meio. Inclusive, é essa suculenta que fica laranja. Um espetáculo. Ama sol pra ficar linda desse jeito. E essa aí com as pequenininhas. Eu tinha uma outra pequenininha, o cacto, né? Ele tá florindo. Sempre tá dando uma florzinha. E sempre a gente tem que tá tirando uma ervinha no meio das plantas. Não tem jeito. Eu tenho que replantar minhas plantas, né? Tá precisando de fazer um transplante. E cuidar, né, delas. Essa daqui, ela é semelhante, né? Aqui ela fica laranja. Ela também fica colorida. Só que aqui no meio das outras, ela não está ficando colorida. Mas quando ela tá sozinha, assim, mais no espaço, ela fica bem colorida também. Ah, gente. Eu vou deixar mostrar pra vocês. Aqui na horta, olha, borboletas, né? Elas ficam aqui, ó. Voando, voando. No meio das plantas. Das minhas hortaliças e chás. E essa planta aqui não falta flor. Coisa mais linda. Gente, um grande beijo. Obrigada por você ter ficado comigo até aqui. Tchau. Fiquem todos com Deus.